Há cada vez mais modelos a converter em série de eletricidade, mas nem todos carregam um nome ou legado tão importante como Fiat 500. Mas se há carros em que tal alteração fazia todo sentido, este é claramente um deles. A nova versão do pequeno cidadino da Fiat traz-nos o melhor de dois mundos, o estilo vintage inspirado nos anos 50 e o melhor da tecnologia elétrica. O resultado? Mais do que um carro perfeito para a cidade, um acessório de moda sobre rodas. Por isso fiquem desse lado para assistir a mais um ensaio do estando virtual com o apoio da matriz auto e conhecer de perto o novo Fiat 500e. À procura de um novo carro, vai a standvirtual.com, o número 1 em carros. Mais do que estética, quando falamos de carros elétricos, o que realmente importa são os números. O novo Fiat 500e conta com uma bateria de 42 kWh de capacidade, dos quais podemos usar 37.3. Tal como em qualquer outro elétrico, também neste modelo a porcentagem útil da bateria é limitada para fazer com que esta tenha uma vida mais longa. Com um consumo anunciado de 14.3 kWh por cada 100 km, em teoria, os 37.3 kWh desta bateria permitiriam percorrer cerca de 250 km. No entanto, como sabemos, nos carros elétricos as contas não são assim tão simples e vão sempre depender do ambiente onde utiliza o carro. Se circular em autostrada, um ambiente onde este Fiat 500e, apesar de não se sentir em casa, tem prestações e conforto que não o envergonham, a autonomia real rondará os 160 km. Em ciclo misto, ou seja, aquela que é considerada a autonomia real do Fiat 500, essa rondará os 220 km. Circular apenas em cidade, com bastante regeneração, a autonomia deste pequeno carro facilmente ultrapassa os 300 km. Em termos comparativos, era como se o anterior modelo do Fiat 500, com motor a combustão, gastasse apenas 1,8 litros de combustível por cada 100 km percorridos. Impressionante, certo? Apesar de ser apenas um pequeno cidadino e de estar equipado com uma bateria de relativa pouca capacidade, o novo Fiat 500e permite carregamentos até 85 kW de potência, o que significa que num carregador ultra rápido, em apenas 25 minutos podemos levar este carro dos 0 às 80%. Em casa, numa tomada doméstica, uma carga completa levará perto de 19 horas, ao passo que numa wallbox demorará 6 horas, a uma velocidade de carregamento de 7 kW, ou 4 numa de 22. Apresentada que está a comprimento elétrica, falemos agora da estética do Fiat 500e, que afinal de contas é um dos seus principais cartões de visita. Claramente inspirado no seu antecessor e com fortes ligações também ao Fiat 500 original, lançado no final dos anos 50, o novo Fiat 500e cresceu, sem que isso tivesse comprometido a sua dimensão perfeita para a cidade. Falamos de mais 6 cm de comprimento, 4 cm em altura e 6 cm em largura. E se o aumento no comprimento e na altura apenas faz o novo Fiat 500e parecer mais corpulento, os 6 cm adicionais de largura aumentam a sua presença, mas conferem sobretudo doses reforçadas de conforto no interior. Ainda num capítulo estético, a nova geração do pequeno Icon Italiano mantém intocável a sua característica silhueta, mas aperfeiçoou-a ao mundo da eletricidade, suprimindo, por exemplo, os puxadores das portas e adicionando um pequeno spoiler traseiro. Afinal de contas, no mundo dos elétricos, aerodinâmica é tudo. Outra das assinaturas de marca do Fiat 500 são os típicos faróis redondos na frente e até neste pequeno pormenor, a Fiat soube reinterpretar na perfeição o que deveria ser a reencarnação elétrica de um dos seus modelos mais marcantes, inovar, mas sem exagerar. Mantendo-se fiéis ao seu design original, apesar de ligeiramente diferentes, os faróis frontais continuam a adotar um formato circular, mas surgem agora bipartidos com a parte superior do farol a fazer lembrar uma sobrancelha feminina perfeitamente delineada e a parte inferior um olhar sedutor. Se o exterior do Fiat 500 sempre nos apaixonou, o interior da anterior geração podia deixar algo a desejar aos clientes mais exigentes, mas foram vários dos pormenores revistos nesta nova versão e que justificam na totalidade o preço premium atribuído ao Fiat 500e. Apertem os cintos e acompanhem-me na estrada até à loja da matriz auto em cintura. E pelo caminho, eu vou-vos falar das principais diferenças entre o anterior Fiat 500 e este novo 500e, quer a nível de interiores e tecnologia, claro, mas também em termos dinâmicos e de condução. O espaço existente no interior deste habitáculo cresceu substancialmente e isso não só permitiu com que adultos de maior estatura possam agora viajar com maior conforto, mas permitiu também que o próprio conforto dos bancos do novo Fiat 500e fosse aumentado. Neste momento, além de existir maior suporte na zona inferior das pernas, existem aqui outros pormenores que tornam este carro mais apropriado para viagens de maior distância. Por exemplo, algo que eu aponto como uma melhoria substancial em termos de conforto deste carro é o novo apoio da cabeça no banco da frente. Anteriormente, era basicamente uma superfície circular de um material rijo e neste momento é um material almofadado, um material mais suave e que nos permite, por exemplo, encostar-nos aqui quando circulamos no meio do trânsito da cidade e permitir aproveitar melhor estes momentos a bordo. Sólido, funcional e ágil. Estes, para mim, continuam a ser os três principais pontos característicos do Fiat 500. E nesta versão em particular, no novo Fiat 500e, o acréscimo de peso por causa das baterias levou a que a Fiat tivesse que ter ajustado aqui uma... para ter feito aqui um pequeno ajuste na suspensão e que isso contribuiu ainda para o maior conforto e uma maior agilidade, tornando-se, por isso, um carro mais fácil e mais confortável de conduzir. Lá atrás na bagageira continuamos a encontrar os mesmos 185 litros de capacidade, que são suficientes para acomodarmos três malas de cabine de avião. Em termos comparativos, por exemplo, são 15 litros mais do que encontramos no maior rival deste Fiat 500e, que é o Honda E. Apesar de no interior do Fiat 500e continuarmos a encontrar alguns plásticos mais duros, a qualidade, no geral, foi melhorada substancialmente. Não só a qualidade, mas também a preocupação com o meio ambiente. Por exemplo, este volante é agora feito numa pele de ótimo tato, mas uma pele sintética. E até mesmo os bancos e os tapetes deste carro são feitos com um material composto de 20% de garrafas de plástico recicladas provenientes dos oceanos. O que vemos no Fiat 500e reflete os cerca de 15 anos de estudo e de recolha de opinião de jornalistas, de condutores e de apaixonados pela marca Fiat e por este carro em particular. E a Fiat soube muito bem corrigir os pequenos defeitos que as anteriores versões do Fiat 500 tinham e manteve intactas as suas maiores virtudes. Mas continuando, o interior do novo Fiat 500e é um festival de tecnologia, em comparação com o modelo anterior. Encontramos aqui à frente um volante multifunções de dois raios, com design vintage, e mesmo à frente um painel de instrumentos digital, 100% digital, totalmente configurável e personalizável, de 7 polegadas. E que oferece uma excelente leitura de alguns dados, como a velocidade, como a autonomia, como o estado da carga, se estamos a gastar energia, se estamos a recuperar energia, e tudo isso oferece uma excelente leitura. Aqui no centro ganhamos também o novo tablet, que utiliza um sistema Android e que nos permite controlar todas as funcionalidades do carro. Além disso, integra o sistema de conectividade Apple CarPlay e Android Auto, sem fios. Algo que eu gosto bastante que a Fiat tenha trazido do anterior 500 para o novo, é que manteve aqui debaixo deste tablet central, de 10,3 polegadas, alguns atalhos, alguns botões físicos de atalhos, para controlar a climatização. Como isto são aquelas operações mais recorrentes enquanto estamos a conduzir, o facto de existirem botões físicos para controlarmos a temperatura e a velocidade da ventilação do ar-condicionado, garante que não temos que tirar os olhos da estrada enquanto estamos a conduzir para podermos fazer aqui estes pequenos ajustes do dia-a-dia. Continuando ainda na temática da conectividade e da tecnologia, aqui debaixo destes botões físicos, destes atalhos, encontramos também um suporte para carregamento de smartphones através de indução. E este suporte tem aqui uma particularidade muito interessante, é que se olharmos atentamente podemos ver a silhueta da linha da cidade de Turim. Mas este não é o único local que presta tributo à cidade-mãe da Fiat. Também aqui na porta, aqui na pega, onde puxamos ou empurramos a porta quando queremos abrir ou fechá-la, temos aqui uma inscrição que diz Made in Torino e uma pequena imagem do Fiat 500 original. São pequenos detalhes que tornam qualquer carro italiano, mas em particular o Fiat 500, carros tão únicos e que apelam tanto à nossa emoção. A Fiat arrumou, entre aspas, dentro deste novo 500e, um motor elétrico de 118 cv e 200 Nm de binário, mais as baterias e todos os controladores, sem beliscar a bagageira e o espaço para os ocupantes. Como disse anteriormente, este espaço até cresceu face ao Fiat 500 com motor a combustão. Aliando esta potência, uma repartição de peso quase perfeita de 48, 52 e um baixo cedo de gravidade, garantem que a dinâmica de condução do novo 500e é bastante divertida. Em termos comparativos, eu arriscaria-me a dizer que é talvez o mais parecido a um karting de estrada que podemos conduzir. Ou então, se quisermos, vá, uma comparação mais justa, talvez o Mini original. Aquela sensação de termos um carro ágil. Um carro que tem potência mais do que o suficiente para garantir que nos conseguimos divertir ao volante. E um carro que sentimos que temos sempre sob controle e que estamos seguros em quaisquer condições. O novo Fiat 500e conta com 3 modos de condução que podem ser regulados ou selecionados através destes controladores na consola central. Encontramos o modo normal, o modo range e o modo sherpa. No primeiro modo, o carro reage como um automóvel normal, sem qualquer regeneração do motor. Ou seja, quando levantamos o pé e como é normal num carro elétrico, não sentimos a regeneração ativa. Para isso, ou melhor, para termos essa regeneração ou um aumento de regeneração, devemos selecionar o modo range. Aí, basicamente, não temos qualquer limitação nem de potência nem de climatização, apenas aquilo que aumenta é a regeneração de energia. O terceiro e último modo, o modo sherpa. O nome em homenagem aos famosos alpinistas de endurance das montanhas do Everest, a velocidade máxima é limitada a 80 km por hora e também é limitado o uso da climatização. Aqui dá-se primazia, sobretudo, à autonomia. Independentemente do modo de condução escolhido, este carro nunca fica submotorizado. Ou seja, a resposta do motor e do soldador é sempre a mesma. A única coisa que muda é mesmo as características e as limitações eletrónicas do carro. Tanto no modo normal como no modo range, a aceleração dos 0 aos 100 é comprida em 9 segundos e a velocidade máxima é de 150 km por hora. E além disso, qualquer versão do Fiat 500e, desde as mais básicas até as mais equipadas, já vem equipadas com as mais recentes tecnologias de ajuda à condução, como por exemplo, alerta e atuador de colisão frontal ou sensores de manutenção na faixa de rodagem. ao contrário do que muitos possam pensar, o anterior Fiat 500 ainda continua a ser comercializado no mercado de novos nas versões com motor a combustão e desengana-se quem pensa que é um mau carro e apesar da idade, continua a ser um automóvel bastante moderno com tudo aquilo que realmente precisamos. Aliás, o anterior Fiat 500 é um dos maiores sucessos da história automóvel moderna. Ele conta com mais de 1,5 milhões de unidades produzidas e comercializadas nos seus essencialmente 15 anos de história e esta nova versão é simplesmente uma nova proposta, diferente, dentro do mesmo segmento mas com um posicionamento mais exclusivo. Mas seja qual for o Fiat 500 que procuras, certamente que o vais encontrar aqui no shopping dos carros. A gasolina, descapotável, branco, cinzento, azul, em qualquer loja matrizal tu vais encontrar o profissional que te vai ajudar a escolher qual é a melhor opção para o teu estilo de vida e para as tuas necessidades. E apesar da nova geração do Fiat 500 apenas estar disponível nas versões 100% elétricas, pelo menos para já, todos sabemos ali que o Fiat 500 Abarth será a versão do Fiat 500 que terá lugar especial no coração de todos os viciados em octanas. Mas bem, espero que tenhas gostado deste ensaio ao novo Fiat 500e e se gostaste visita a matriz alto mais próxima da tua cidade para comprovar-se de perto tudo aquilo que viste neste vídeo. E se porventura o Fiat 500 não for a tua cara vai a www.matrizauto.pt e escolhe entre os quase mil carros aquele que enche as tuas medidas. Até ao próximo vídeo do Stand Virtual.